Violetas são azuis e rosas são vermelhas. Eu sou um lobo mau. O meu amor por ti é mais forte que a noite de lua cheia. Seu povo. Oi, tem mais, tem mais. Não, amor, já chega. Eu sei que teu sonho é ser poeta. E, baby, meu número 1 está a acabar. Tens como fazer? Não, amor, eu não tenho crédito. Vai comprar agora. Tu sabes que eu sou uma figura pública. Eu não posso sair de qualquer maneira só para ir comprar crédito. Vai comprar agora. Gente, namorado é fudido. Como é que é, mano? Na boa, tens dedinho? Ei, ei, bro, já vai olhar esse gajo aqui. Bro, para aqui, para aqui. Ei, o que é, bro? Que é recarga de quanto? Para, 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 para. Para aí mesmo. Esse gajo está a viajar. Assim como a lenta é ideia. Esse é o único a vender crédito, eu saio aqui. Que é recarga de quanto? Dez. O que? Não ouvi. Dez. What? Dez. Mais alto. Dez, ok? Recarga de dez. Esse é o vídeo de medo. Pegue. O que? What the fuck? Cuidado, son. Não te interessa, cuida da tua vida. Man, mas quem fez tuna no meu céu? Tuna de cem. Man, como é que eu vou conseguir pagar tuna de cem, tio? Mas quem fez tuna no meu céu? Será que eu não entreguei a minha cota da festa tuna? E aí, meus putzinhos que fizeram tuna. Brun, se eu encontraram esse niga que fez tuna, vou ali, mano. Ih, bro, nem sei lutar, man. Oh, shit. Max. Max. What are you doing? Quem fez tuna no meu céu? Oh, talvez foi a minha mama. Oh, os meus putos lá em casa. Oh, pode até ter sido um brada. Mas quem fez tuna no meu céu? Oh, 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 oh